E aí galera, tá fumando um aí né, e aí, vocês são gêmeos né, são irmãos gêmeos, calma cara, calma, opa, calma Eu só quero convidar vocês pro puteiro, calma mano, só quero convidar vocês pro puteiro, só porque eu sou mais sexy que vocês Só porque eu sou mais sexy, seus otário, eu só convidei vocês pra porra do puteiro, caralho Porra mano, aí, não viram minha Ferrari aqui pra pensar que eu era pobre, aí, desculpa, opa mano, porra mano Puta que pariu, aí também não, não tem quanto sair não, que força você tem Franklin, puta que pariu cara Opa, eu acho que tá vazio né, porque não tem nenhum carro aqui, opa, só tem um carro ali, vamos nessa né E aí rapaziada, cheguei aí viu, chegou o cara aqui com meio milhão de reais aqui no, que vale mais do que barras de ouro É isso aí que viagem eu fiz agora, que corrente é essa em pivete, caralho hein, porra Tu tá na ostentação, é fanqueiro E aí negão, beleza aí rapaz Opa, desculpa aí mano, desculpa, escorreguei aqui na casca de banana Opa mano, você viu, ó os seguranças aqui cara Eu sou, oh, eu não deixava, eu não deixava, o cara já quer me bater, será que ele quer me bater? Pega ele, pega ele, segurança, mete a porrada nele O segurança quer me bater velho Pera aí, deixa eu bater você dormir logo, vai dormir, vai Vai dormir, dorme E você aqui agora, agora é você comigo, vem aqui Você acha que eu tomo whey por quê? Você acha que eu tomo whey por quê? Aqui é tudo natural mano, aqui é natural Ah, você não tá entendendo, agora rouba o poteiro Opa mano Eita porra Que merda teve aí mano Calma aí galera Ô galera Ô galera Galera Ô calma cara O que eu fiz mano Pera aí Pera aí gente Ô policial me prender mano Vai, deixa ele me prender Não, 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 não Eu vou perder minhas armas Perdeu o playboy, rolau com o tio Que viagem é essa velho Aí, que beleza Puta que pariu Puta que pariu Depois dessa vamos começar a missão né Depois dessa eu fiquei puta Agora que vai começar Ah mano, agora vai começar Eu falo aí galera Tão de volta aqui trazendo mais um vídeo do GTA 5 Eu falo online, que bugado maluco GTA 5 aqui de novo né E eu ia tentar ir pro poteiro ali né Ia fazer umas fantasias sexuais Mas não deu né A polícia confiscou minhas armas E disse Ah não, não, não Vou começar a missão logo Pra eu faturar dinheiro aqui Pra eu faturar arma Foi mal mano Aí desculpa, viu Desculpa, é isso aí É isso aí E tamo aqui na prêmio Deluxe Motorsports né Ó que nome bonito né Delicado O que? Você não gosta de mim Porque você acha que eu sou árabe Mas você é árabe, porra Eu sou Estou orgulhoso de você O que você quer dizer mentor Não esquenta com isso James de Santa James de Santa Olha lá O filho do Michael Caralho A gente vai roubar o Michael agora hein Pode crer Começa uma puta de uma amizade né Começa Por essa eu não esperava agora maluco Até que valeu a pena Esperar um ano e meio Pra saber que o começo da história É o Franklin roubando o carro do filho do Michael Ah mas vamos pegar esse carro aqui Dominique Toretto Velhas e Furiosos 7 Porque eu curto esse carro aqui do capeta Puta que pariu Simio de novo Eu vi que você me traiu Descobri que você pegou aquela moto Pra meu funcionário do mês Pra você O Lamar ia levar a moto pra tua Não tenho dúvida Você vai pegar esse carro do filho do papai E daí conversamos Ai leco roubaram Lamar catou o carro O Lamar ficou com tanta inveja Porque foi o funcionário do mês Que o cara tacou a moto Acho que já vendeu Ai foda-se cara Depois dessa aqui Eu vou tacar meu barco fora Depois eu vou tacar meu barco fora Vamos Logo logo eu vou pro lado do Michael Aí pode crer Mas primeiro né Pra começar essa amizade Esse círculo de amizade Eu tinha que roubar o carro do Do filho dele né Porque porra Olha a casa do Michael Cara É aqui? Peraí aqui Ah é aqui É aqui mesmo Cara Michael Faturou uma grana ainda Custou uma grana ainda pra ele Encontre um jeito de entrar na casa Puts De boa mano Vou entrar aqui pela Por cima aqui Será que esse negão Eita mano Será que esse cara esse ali me vê Fudeu pra mim? Ah não Catei E o jardineiro Ah jardineiro Desculpa aí Passa Não Você quer ir pra onde? Você quer ir pra onde mano? Deu humor Que voou o chapéu do cara Que dó É Opa Não vai dar pra abrir Aqui é casa de rico Franklin Aqui é tudo automático Aqui já não tem que fazer o que? Vamos ter que dar uns Vamos ter que tá por dentro Vai ter que entrar Por dentro Aqui da casa Pode crer Vamos nessa Caralho Pivete Tá Deixando o jardineiro aqui Tudo trancado Só porque o cara é mexicano Não 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 Cara Tá foda Tá foda Tá tudo trancado aqui Ah Acredita ou não Fiquei uma meia hora Tentando procurar Alguma janela aberta aqui Porque porta notinha E tá tendo umas putarei Pokémon na casa do Mike Aí né Vamos entrar aqui agora Frank Frank Parece o cachorro Do Mibes Homens de Preto O louco Ah a novinha aí A irmã A filha do Michael Olha o Zakugate Cara que legal Não é o Kugate não Calma aí Calma aí Calma aí Cusão É maluco O cara tá jogando Um Battlefield Hardline aí E aí Passa Beleza Não quero nem saber Se você tem 12 anos Vou Vou o que Não escuto Não entendi o que ele falou Ah foda-se Você gosta de um papiroca gordo Caralho moleque O cara Eu fico feliz né Porque ele é mais vingido Do que eu O lado é bom É esse Vamos ver a novinha aqui A filha do Opa Sério Meu irmão É um baita de um viado Até aí tudo bem Ele tem um problema de saúde Até que Já É É sério Um pênis Não devia ser tão pequeno Puta que pariu Já vi tantos dele Por isso aí Você viu né Gordo Até aqui É normal Todo mundo Todo mundo zoa gordo Pinto pequeno Essas coisas Aí Peguei batendo pronha Com a foto Das minhas amigas Eu amo Essas legendas Não era Você Eram gostosas Caralho Humilhou a amiga dela Agora Não foi isso que eu quis dizer Você é linda Interessante Como os garotos Não Alô Alô Porra Ah Você desliga Vacilona Que se dane Suava O caralho Parece Parece muito As meninas Daqui da minha cidade É assim que elas falam Com as outras amigas Delas Seu viado Rabudo Louco Um gordo Zoando com Personagens Fodões de games Cara Que ironia do mundo Acho que é por aqui Vamos lá Michael deve ter Deve ter muito Opa Valeu treinador Que putaria Opa Ué mano Ué mano Ele é negro Filha da puta Ah mano Esses caras São muito Filha da puta Puta que pariu O cara O cara Regou Mano O cara Regou Porque o Frank Era negro Olha Esse cara Regou Regou Não aguentou pressão Vou pra cá Porque senão vai dar merda Né Quem é esses caras aqui Maluco Olha o filho E a filha Do Michael Que bosta O Michael deve ter Uma puta de uma vida Né Um filho Vijão De merda Uma vadia Filha E uma putona Da mulher dele Olha lá Vai rolar um sexo Aí Onde é o carro Cara É por aqui Não Não é por aqui Ela vai me ver Caralho Acho que eu tenho que pegar Pegar velocidade Por aqui Não entendi Mas tudo bem Agora que eu entendi Eu tenho que andar em modo stealth Aqui Tá ligado Mod stealth Mod stealth Mas me vê não Me vê não Me vê não Isso garoto Até entra Se fosse na sombra Aqui o carro Que porra é essa Que tá aí No No Vou levar também Vamos levar essa porra aí Tudo bem Leve o carro Para a concessionária Valeu Falou Galera É isso aí Pode crer Que carro de bosta Ô carro de bosta O cara vendeu Pro coitado Do vijão Cara Só podia ser gordo Pra ser burra Assim pra caralho Qual foi Simion Você quer o que agora Simon Simion Porra Chama de Simion Beleza Pode crer Pilotando aqui Agora Nós tentei Opa Caralho Ô Michael Velho E só 9mm Apontado pra sua cabeça Não se veja E continue dirigindo Pra onde você está indo Ei por favor Cara É só retomada De pose De pose O cara Atrasou os pagamentos Já vem provar Já que meu filho Acabou de Pegar este carro Está analisando A forma Cara O Michael O Michael é espião Cara 007 aqui Opa Foda-se né O carro já não é meu mesmo Então foda-se Olha Caralho Um corretor De automóveis Mano O nome dele é simion Opa Estou lendo as legendas Bater aqui Vai se foder Mano Eu que dou o dedo O Michael O Michael Até que o Michael Começou com o Franklin Naquela coisa Tá ligado Já está apaixonado Já está um amigão Ele Tá ligado Opa Vamos lá Vamos lá Esse é o lugar Mano Vamos lá Chega aí Bom Pela vidraça Enfim duas bolas Na sua nuca Ô louco Mano Que violência Esses caras Você não pode estar Falando sério Você acha que eu estou brincando Que se foda Minha vida Atravessa Atravessa a vidraça Chega aqui quebrando E tudo Já é Puta que pariu Nossa Eu sempre pago Para um serviço bem feito Agora sim Ué O cara pago Agora sim Michael Bora lá Pode crer Opa Vem lá Simon Simon dos Alves Esquilo Vem Cara o cara tem uma TV De cinquenta e poucas polegadas Aqui Já é mano Bota aí Parece que vale cinco mil Por mês Para você Seu racista do caralho O que Como assim cara Você quer dizer uma coisa Essa coisa vai Ah mano Esse vale cinco mil Por mês Puta que pariu Vem aqui mano Ele concordou em financiar Tem uma assinatura dele É Ele concordou em ter um vagabundo Evadindo a porra da minha casa Essa foi boa Não me faça voltar aqui Olha Tio Michael Chegou na violência Pronto Não acabou Michael Agora vai ser o personagem Agora vai ser o personagem Desbloqueou os atores Do modo diretor Michael Ah foda-se Missão cumprida né Agravantes Então é isso Né galera Termina aqui Mais uma missão De GTA V Se você gostou Como sempre Like e favorito Aí quer mais Vídeo de GTA V Like e favorito Aí para favorecer o vídeo Beleza Se puder compartilhar Para seus amigos Agradeço muito Vai ajudar muito Na divulgação do canal Beleza Se você não segue o canal No Facebook e no Twitter Começa a seguir Beleza Vai estar orientado Em todas as atualizações Que saem aqui no Youtube Essas coisas aqui Você vai estar lá ligado No Facebook e no Twitter Ok E se você viu esse vídeo Pela primeira vez No canal Se inscreva aí Agradeço muito A você que se inscreveu Então é isso Muito obrigado a você Que assistiu Se vejo na próxima Valeu e Fui